Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que sou, te render glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidinhas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Outra minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Amém Glória a Deus Aleluia 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 Amém Os abençoe grandemente a sua vida. Obrigado. Amém